Olá pessoal, tudo bom? Esse aqui é o tutorial de hoje, essa unha rosa, branca e com bolinhas é uma unha super fácil de fazer e é muito, muito linda, eu espero realmente que vocês gostem se vocês quiserem saber como faz esse tutorial, é só continuar assistindo Bom pessoal, aqui pra começar a unha eu já passei duas camadas do esmalte branco e eu vou começar pintando a unha na diagonal de rosa, tá? Pintar metade da unha na diagonal de rosa Bom, esse esmalte que eu escolhi, ele é uma cor muito bonita, só que ele não é muito forte então eu vou passar duas camadas Bom, já passei duas camadas do esmalte Agora, continuando com o esmalte rosa, eu vou fazer bolinhas, como eu fiz aqui, ó vou fazer bolinhas em cima do branco Bom, e agora eu vou fazer a mesma coisa, bolinhas brancas no lado rosa Bom pessoal, foi assim que a unha ficou, eu espero realmente que vocês tenham gostado como vocês viram, é bem fácil de fazer lembrando, se vocês gostaram desse tutorial, não esqueçam de dar um curtir aí no vídeo pra mim e se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações e também não esqueçam de curtir lá o fanpage do blog, o blog e meu Instagram os links vão estar todos aí no box de informações e os esmaltes usados também eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa unha um beijo e até a próxima Tchau!